Hoje, eu sou uma grande realidade. Vamos falar um pouquinho agora dessas medalhas? Me conta a história de cada uma dessas medalhas que está aqui. Essa aqui foi a minha primeira medalha no Fluminense. Essa foi no Mato Grosso do Sul. Essa aqui foi a minha primeira medalha de ouro na Paralela. Essa aqui foi a minha primeira medalha de bronze no Sol. Que legal, beleza. E essa aqui, essa faixa? Esse aqui foi um torneio de luta, que eu fiz uma apresentação. Que legal, ou seja, você viu todo o teu esforço. Você já reparou que o teu sonho está se realizando com tão pouca idade. Você já está conseguindo elevar o teu sonho muito mais adiante. Sim. Você está reparando que você vai chegar muito mais longe. Eu não quero que você tenha dúvidas. Eu quero que você tenha certezas. E você pode ter certeza. Como eu já falei antes, falei com a sua mãe. A gente estava com um tempinho, acho que estava hoje no Rio, aqui. Estava chorando muito. A gente estava brilhados. E eu comecei, a gente estava conversando com a mãe dela e falando o seguinte, tem tudo para acontecer. Todas, todas, a Deus, o que as pessoas do outro lado acreditem, mesmo aqueles que não acreditam em nada, isso existe. Todo mundo aí, todo mundo é igual. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ninguém coloca ninguém na frente das pessoas por um acaso. Normalmente. A gente não está aqui gravando esse vídeo apenas por questões de... Acho que nós estamos gravando esse vídeo. Nós estamos gravando esse vídeo porque a gente sabe que vai acontecer alguma coisa muito boa na frente. É o que a gente precisa, a gente precisa de ajuda. Porque sozinho não tem como. Não tem como. E assim, eu me sinto corajosa só de falar, assumir que sozinha eu não consigo. Ninguém consegue. Aquele que diz que consegue sozinho é um todo. Sim. Porque de todos o mundo está cheio. Verdade. Então, o que nós temos que fazer agora é unir os maus. É unir a força. É correr atrás por esta menina que está aqui. Ela é o nosso objetivo. Ela é o nosso sonho. Ela será a nossa realidade. A realidade da minha. A realidade da mãe dela. A realidade de vocês que estão aí desse lado ali daí. Ajudem. Comentem. Compartilhem. Não é um pedido de compartilhamento de justiça qualquer. É um sonho de uma criança que precisa e precisa de verdade ser concretizado e vai ser concretizado. Vamos lá, vamos concretizar esse sonho. Vamos sair da mão aqui para você. Vamos sair desse mundo. Vamos juntos caminhar. Sim. Vamos mudar a realidade para uma realidade muito melhor do que agora. Ajudem a gente. Compartilhem. O canal fica por aqui. Mas o sonho dela, não. O sonho dela começa muito mais forte agora. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.